Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, aqui é o Faleagudu Sejam bem-vindos a minha, a sua, a nossa cesta do invocador E aí, como é que vocês estão hoje? Tudo belezinha? Firmes e fortes na nave Bom galera, vocês devem estar vendo algum... Por que que tá assim nessa tela? Por que que a tela tá menor? Porra, boa pergunta Não faço a mínima ideia Seja que aconteceu algum problema com a captura de tela Vocês estão percebendo que a tela ficou menor, né? Puts, eu não faço a mínima ideia por que Demonios está assim Eu acho que é um problema de configuraciones E eu não sei qual é o problema da configuração aqui pessoal Eu acho que eu tô arrumando aqui ali Tá, acho que eu já achei aqui o Metal Bug Que merda é isso, né? Bom galera, o negócio é o seguinte O vídeo saiu atrasado, infelizmente Eu me perdi aqui no timing Tanto no timing de... Como é que eu posso explicar pra vocês Vocês estão vendo aí eu morrendo, né? Tô tentando farmar nessa porra aqui Mas tá foda pra caralho Após esses personagens no belicho aqui, é foda Vou ter que voltar pro outro mapa lá Então já vamos aí fazer as invocações, tá? O que que acontece? Essa semana aí não deu muito pergaminho E eu vou abrir um pergaminho Vou abrir os pergaminhos se esse vídeo aqui chegar a mil likes Senão vai ficar pro próximo vídeo Como eu tô precisando de food ali Pra fazer o Verumus E mais alguns personagens aí Pra upar eles, né? Três estrelas Eu tô precisando de alguns monstros três estrelas Porque, cara, não deu pra farmar essa semana Na verdade, os monstros que eu tinha pra farmar De três estrelas, os Rainbows lá E eu acabei... Nossa, que mapa bosta pra farmar, cara Que raiva Eu acabei Bem ruim mesmo, né? Toma porrada e dorme? Caralho Que porra é essa, cara? Não ataco, então É assim que funciona Puta que pariu, velho Mapa lixo O que que acontece? Eu preciso de food pra deixar o Verumus e o Haok E também preciso de food aí pra outros personagens Mas vocês já devem estar Mr. Seat Então vamos aqui sem mais delongas E eu vou Summonar um pergaminho O que que acontece? Eu tô com 82 espaços lá Mas aqui eu preciso fazer bareta E eu não tenho, cara Personagens Tipo, três estrelas Aqui eu consegui mais um agora Que eu dropei agora há pouco Eu tô tendo que upar esses personagens assim, ó De duas estrelas Essa caveirinha aqui Esses personagens aqui Porque os três estrelas que eu tenho Cara, tipo Né? Eu deixei o pano aqui Esses Esses rainbows aqui Pra fazer quatro estrelas Pra transformar um em cinco estrelas Né? Um quatro estrelas em cinco estrelas E um cinco estrelas em seis estrelas Que nem tá acontecendo aqui, ó Né? Cês tão vendo aqui, ó Esse cara aqui, ó É o cara cinco estrelas Né? Eu não Eu não consigo mais fazer nada nele Né? Nem acho que transformar ele Pra seis estrelas Eu acho que até isso Nem existe aqui dentro do jogo Vamos ver se existe Ah não, ele vai virar level 26 Então foda-se Né? Pra transformar o rainbow em seis estrelas E etc Porque eu preciso Meu Veromos ali, né? Ele O Haok Cara, a Cassandra é muito forte Que ela tá ajudando pra cacete Entendeu? É Aí eu tinha que ver aqui Se eu pego a gente, né? O Stone pra cura O Mamute Louco aqui, ó Deixar cinco estrelas O Mamute Louco Né? Deixar cinco estrelas ali A Colin Né? Porque Deixar esses personagens Cinco estrelas, né? Ou fazer logo o Bareta Deixar o Bareta Cinco estrelas também Entendeu? Então eu já preciso Deixar meio que no engate aqui Que nem deixar O Veromos Level 40 Eu acho que vale a pena, cara É um suporte Ajuda Ajuda bastante, cara É o Haok Que é um personagem de ataque Deixar cinco estrelas Acho que compensa Tá me carregando bastante, hein? Deixar seis estrelas Na verdade A Lápis eu não sei, cara Se compensa deixar seis estrelas A Cassandra Eu acho ela muito forte Mas que nem vai ter personagens Melhores aí Pra deixar Né? É... Seis estrelas Como? O Cooper O Randy Né? O próprio Combo Aqui, ó Né? E... Claro O nosso amigo lá O Bareta, né, cara? Mas, enfim Eu preciso de food Mais por essa questão aí Mas vocês podem estar falando Assim Ô, você é louco Não sei o que Fica querendo Fazer food Com esses personagens Bosta E etc Ou querendo Paz esses personagens Pra seis estrelas, né? Até fiz lá O meu primeiro personagem Cinco estrelas Que, pô, cara Ajuda bastante, cara A Lápis ali, cara É... A Anavel, né? Também Nossa Ajuda pra caramba, cara Eu não consigo Despejar Esses personagens Mas, de novo O Veromus Que era level 40 Assim, ele sozinho Assim, não dá conta, cara Ele é mais suporte Assim mesmo Pra ajudar nos mapas aí Mas, vamos ver O que dá pra fazer nele ali, né? Futuramente Que nem, de novo Porra É... Tenho ele E... Acho que eu vou usar ele Pra farmar No lugar da... Da Lápis lá Vamos ver se ele e a Anavel Dão conta de Ajudar os outros monstros Farmando Bom, vamos comprar ali 10 Vamos fazer 15 evocações Eu ia fazer 20 Mas, eu já vi Que tem mais monstros, né? Do que deveriam ter Cara, eu comecei a pensar Em ver se você não quer que eu... Ó, pedra de mana, cara 72 mil pedra de mana 100 reais Se eu formasse 100k De pedra de mana Tem que dar uma olhada aqui Ainda, cara Aqui tem muito cristal Tipo... Aqui eu sei que tem Esses pacotes aqui, né? Eu não sei se tem pacote de mana Opa, tem pacote de mana Por exemplo Aqui são quanto? 400k Vamos ver aqui Um de 100 reais Aqui é 1kk e 200 Por 100 reais Mas vem, ó 700 cristais Nem 30 de energia Então, eu pensei em fazer o seguinte 2kk de mana 100 reais Upar na conta da pessoa Né? 2kk de mana Farmar A pessoa dá o personagem E daí me dá 100 reais Eu vou lá e faço aí 2kk de mana De pedra de mana Farmando na conta da pessoa Né? Porque aqui Olha o que acontece dentro do jogo 1kk e 200 Só que eu não tenho como te dar 700 cristais E nem 30 de energia Entendeu? Então, pra farmar 2kk de mana Cobraria 100 reais aí, ó Cada 2kk de mana Na sua conta Né? Interessante esses pacotes aqui Eles falam Ah, mas eu compro ali 100 reais ali Eu compro o pacote E eu ganho 1kk de mana Bom Aí foda-se, né? Azor Que dizem que 2kk de mana É fácil de fazer De farmar Então Claro que também depende Da conta, né? Não adianta você vir Com uma conta level 5 E querer que eu farm Isso de mana Porra Então a conta tem que ser Suficientemente boa Pra farmar Senão fodeu tudo Tá, vamos comprar Ué, eu fiz merda aqui Ah, não, tá certo Olha, eu posso agilizar Com booster, né, cara? De XP Pro meus negócios lá Ah, tinha que comprar Essas porcaria aqui também, cara Essa pedaço de runa aí Pra fazer umas runas boas Mas depois eu vejo isso, cara Eu vou Fazer a evocação aqui Eu posso comprar, cara Eu não sabia disso Podia comprar pedra de runa Pra fazer as runas, cara É verdade, gente Porra Aqui, cara Tá uma bosta, cara Sério Criar runa alta aqui, cara Tipo, sei lá É Não sei, cara Violent mesmo Selecionar aqui E tipo Fazer aqui, ó Ah, eu tenho bastante Daquela, ó Fazer aqui Vral Tá ligado? Juntar mais mana E fazer runa aqui Pra ver se vai vir Runa boa Mas que porra Deu foda, cara Olha minhas runas do Hawke Aqui, cara Não tem Quer dizer, tem É, tem bastante runa 5 estrelas Essa daqui eu tenho que upar Essa daqui, ó Mas é runa bosta Tá ligado? Ele falou Ô, por que que não coloca Violent no Hawke, cara? Por que que você coloca Ataque? Porque, cara É o que deu O que deu Violent é difícil de dropar, cara Tem que ficar lá Farmando igual um retardado E upando os personagens Ao mesmo tempo Mas enfim, foda-se Vamos lá sumonar O vídeo já acabou aí Com 10 minutos Enrolei pra caramba Nesse vídeo, né? Eca Cadê, cara? Ah, tá aqui Vamos pegar esse cara aqui Nossa Tá bom Peguei essa mana aqui Que eu sempre preciso Eu sinto muito De não trazer vídeos Com mais frequência, pessoal Também pro canal Sério Às vezes eu sinto muito mesmo Mas é que, cara Summoners Wars É legal ver ali Evocando, etc E aquilo Se o vídeo chegar 1K Eu tenho aqui O pergaminho lendário Quando algum vídeo Chegar 1K Daí eu evoco Aqui o LD Pergaminho da escuridão Ali Os pedaços Senão vai só Pergaminho místico mesmo Vamos lá então Começar direto Aqui era pra ter evocado Na quinta-feira Pra ter lançado o vídeo Na sexta Deu tudo errado Primeiro 3 estrelas Aí eu vou dando skip Aqui, cara Porra, mano Tem um pinguim, mano Duas vezes que eu copio Meu Deus, cara Eu vi um pinguim Desse, cara O bicho é o demônio, cara Sério, mano Ou não? Não, tô confundido Desculpa Foi mal Como eu já tenho O pinguim de vento Ó, fude aí, ó Nossa, cara Esse monstrinho aqui, cara Eu acho que Agora eu não preciso mais dele O nome dele Eu esqueci o nome dele Eu queria fazer um imp azul, cara Um imp campeão azul Não é fude Opa, inferno Cara, eu não uso Mas enfim Ou nenhum raio, cara Opa aí, ó Fude pro coisa Ah, eu acho que é o grifon Não é esse grifon de água Aqui que usa, cara Aumentar o ataque Dos monstros Não Se eu não me engano É o grifon vermelho, cara De fogo Ai, serpente Por que você não é Serpente de fogo Se eu não me engano Pra fazer o bareto Porra, cara A gente tá difícil de brilhar, hein Caraca, mano Uma Epicon Priestess, cara Pô, que legal Não é ainda Mas, sei lá Revive um aliado Ainda é uma Epicon Priestess Dá pra fazer Dá pra fazer De coisa, cara Eu vou Vou mexer nela depois Não queria ela, né Eu queria Dragão Opa, fude pro Frank Beleza Sensacional, cara Esses fude aqui É dos bichos Ó, mais uma Martial Cat Normal, né Preciso de fude Pros outros monstros lá Mais uma Martial Cat Porra, sério Nossa, raio, mano Haha Night 5, Night 5 Uou Ah Que droga Ah não Pera aí Ah Lotador na história Cara, é esse daqui O personagem Motherfucker Assim que seu HP diminuir O dano infelgido no inimigo Aumentará E o dano que você recebe Diminuirá Ah, acho que é esse daqui mesmo, cara Ou é o de Ah, eu vou ter que ver depois, cara Mas eu sei que tem um desses Desses lutadores Nelstone aí Que ele é o fodão, cara Aumenta o crítico Por duas rodadas Esse treinamento Aumenta a taxa de crítico Por duas rodadas Esse treinamento ataca Um inimigo Com um golpe poderoso Dá faquinha Gira o punhal Pra atacar o inimigo Duas vezes por sequência Aumenta seu poder É, esse daqui é Quanto mais vida Ele perder, né Assim que o HP diminuir Então é ataque E vida Legal, cara Muito bom Um night for aí, né Deixa eu até ver, cara Como é que é o nome Desse cara aqui, viu Se não, o pessoal Vai me xingar depois Oh, você não sabe O nome do cara Cadê esse? Aqui esse lazarento Trevor, mano Isso, isso Trevor Cara, é meio bosta Porque, tipo, ó Ele é um lutador Nelstone, tá ligado Tipo, o cara militar Ali, né, cara Padrão Pá, não sei o que Aí o cara vira Tipo, um radical Cara, aqui Tipo Carl Lucas Tipo, o cara Vira um Brian Vem logo o Trevor Mano, esse Trevor Aqui é o demônio, cara Sério mesmo O... Bom, mas o que mais tem vida É o Carl, né, cara Carl Olha Ô, Trevor Você é um lixo de vida mesmo Seu cuzão Você podia ter mais Quatrocentos de vida Tipo, a passiva É pra vida E o desgraçado Não tem a merda de vida Tá ligado Ele ficou muito de cara, mano Às vezes, com isso Que bosta, cara Que porra isso daqui, mano Vê quantos ataques Designado a todos Eu fiz a redução do desidano Entendido Dei acertar É um ataque Que porra Então tá, né Foda-se Bom, peguei o Trevor Aí, maneiro O PVP, né Vamos ver futuramente Se não, já vira Food já também Foda-se Olha lá É, tem mais Quais invocação aqui Quatro Vai dar quatro Certinho Vamos lá, né Falei aqui Eu vou calosquinhos Vamos lá Vamos ver se tem alguma coisa de boa A múmia do mal Vem um raio Oh, aí a serpente que eu queria Meus amigos Muito bem E o último pergaminho aqui É, veio um raio elemental Do demônio ali Que eu não preciso Ótimo, cara Já tenho o segundo bareta Olha lá Tá aí, ó Fal, seu monstro doente mental Beleza Só vou guardar ele aqui Né Ó, ali a menininha É, aqui ó Essa daqui Essa daqui E cadê a outra Cadê, cadê E essa coisa aqui, ó Elas são os personagens Cara, eu não vou mexer com o Trevor agora, véi Porque eu não vou ter tempo, cara Eu vou fazer o bareta mesmo Que se foda Cadê, você vai pra lá Os personagens que dei aqui pra já transformando Em três estrelas Eu vou fazendo Cara, essa Epic Comprises Cara, eu vou ter que ver ela certinho É Se eu não me engano Eu não sei porquê Mas Eu vou fazer o seguinte Eu vou Ó, tem um lobisomem de fogo De fogo Fuego ali Eu já tenho o Exir Mas eu vou guardar O que era pra ser usado Né Vai que eu faço um double aí Lobisomem aí, né Futuramente Só pra ter mesmo Então foda-se Não vou gastar o lobisomem Eu vou deixar ele aqui Né Mas Se você tem o Exir Você não precisa desse lixo ali Então Vai ficar ali um lixo guardado aí Porque eu quero Quero guardar Foda-se O resto aqui é lixo, lixo, lixo Fude, fude, fude E a Epic Comprises, né Que depois eu tenho que ver O que eu vou fazer com o Savadinho Se for essa daqui Mas é a Rina Geralmente que é a boa Essa daqui É Bom galera O vídeo era esse Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Esse daqui É que revive um aliado Beleza Esse em tempo dos efeitos benéficos E em curto tempo De efeitos maléficos É Não, não é ela mesmo Eu acho que ela vai servir de fude Muito bem Sua fudeirosa Você vai servir de fude Quando eu, né Quando eu tiver O monstro lá Que eu preciso ter Então aqui O que deu de fude Para os monstros Vai ser fude Amanhã Porque eu ainda tenho Cinco espaços O que for de fude Para o Mave Aqui vai ficar de fude Para o Mave Cadê o Trevor? Eu já joguei o Trevor Por lá Ah, ele está aqui Deixando o saco Acho que foi a única vantagem De hoje, galera Né Acho que era isso Os personagens aqui Que eu vou ter que Dar de três estrelas ali Por exemplo Aqui, ó Tem esse daqui Esse daqui Esse daqui Bêbado não, cara Eu queria ficar com o bêbado Porque tem um bêbado, cara Que ele dá um socão, velho Ataca o inimigo duas vezes Com muita coragem Chuta o inimigo sem parar Cara, tem um Drunk Master, cara Eu não sei se é o de coisa Se é o de água Pouco de vento Mano, eu tomei um soco Desse bicho, mano Eu tomei hit kill Com a lápis, cara Mas, enfim Ah, esse bicho aqui, cara É para afundir, né Cadê? Ah, ele é da fusão aqui Ah, não Mas eu já tenho ele Esse daqui dá para jogar no ralo Foda-se Depois do... Aqui, ó, pessoal Uma coisa que eu queria falar Já nesse vídeo É que tá É... Eu vou fazer o panda Depois que eu fizer o bareto Porque eu pensei em fazer a Valkirja Mas é estranho, cara Ataca o inimigo e recupera Ataca o... Cara, ou é a Valkirja Eu não sei, cara Eu não sei, tem um combo lá Eu não sei se é ela agora Ataca o inimigo e recupera Do dano Ganha invencibilidade por uma rodada Quando o inimigo for morto Aí Aí faz o seguinte Aí usa Aí usa a espada da promessa E por último Ataca o inimigo e recupera A defesa do inimigo E ignorar Quando Usar em estado de invencibilidade E... Eu não sei Eu não sei Se for o inimigo Ataque o inimigo e recupera Ganha invencibilidade por uma rodada Quando o inimigo... Isso Tem que usar esse Aí Tem que usar esse E depois esse, eu acho Ataca como a esposa É, eu acho que assim É a primeira Aí Essa E daí Essa daqui É Nessa ordem A dois A terceira E a primeira Na Valkirja Entendeu? Talvez eu vou ver Se eu... Eu não vou conseguir fazer ela primeiro Porque falta a McKennie, né? Falta a Remus pra fazer Eu precisava de um Remus Cara, que bosta Então era isso Curta, compartilha Se inscreve no canal Se chegar A mil inscritos Eu vou fazer Ah, eu preciso de duas Raites Elemental, mano Filha da puta Vou ter que guardar Vou ter que guardar essa bosta Esse bicho Esse lixo Cadê? Ah não Já tem dois guardados lá, cara Isso é desgraçado Isso vai virar food Se eu vou assistir E comentem, pessoal Seu personagem de ataque Assim que ajuda a carregar Nos PVP Na arena Eu sei que é conjunto E tal Mas um personagem Assim Você fala assim Ah, cara O Veromus Ele ajuda bastante Mas tem lá O Veromus de água O Ifrit de água Que eu esqueci de novo O nome desse desgraçado Deixa eu ver aqui, cara Ah, tem que ver, cara Até decorar Um dia eu decoro Certo? Oh, o Ninja de água também Mano, eu vi um vídeo De um Ninja de água Velho O bicho é o capeta, velho Tem o Mars, cara Tem o Mars Tem o Mars, cara Ataca com poderosos Infelizando contínuo Por duas rodadas Esse outro aqui Ataca o inimigo Três vezes, cara Nossa Em fraqueza e defesa Por duas rodadas Vixi Esse daqui é tipo a lápis, cara Ele ataca o inimigo Três vezes E tem mais que Sempre ganha uma vantagem De atributo Para atacar o inimigo Quando você receber Um ataque fatal Você terá a imunidade Da morte Por uma rodada Reutiliza em dez rodadas Nossa, que bosta, né? Fica imune Mas, enfim Aumenta a taxa Do monstro crítico Olha Ah, grande bosta Mas eu gostei De atacar três vezes E dois ataques, né? Infelizando contínuo Um por dois rodando Que é igual Do Coisa Cara, será que ele é fodão Só por causa dessas três aqui, cara? Ah, mas é que o pessoal fala que Ele ataca várias vezes Igual o Verônica Enfim Era isso que eu queria ver com vocês O Isher também é fodão Pra caralho, velho Mas vamos ver a Valkyrge Lá, o combo dela Eu vou ver depois Na internet É... Então se inscreve no canal Deixa eu mandar um Videozinho pro pessoal Se chegar a mil ali Eu sumo no pergaminho lendário Vou tentar fazer ali O... Os personagens que eu falei pra vocês Né? Lembrando que eu tô tentando Deixar o Veromos Seis estrelas Depois eu vou deixar Provavelmente o Raok Seis estrelas Aí o Teomars Eu vou guardar Personagens pro Teomars É, o Teomars Seis estrelas aqui Que eu vou fazer o Veromos E vou fazer o Teomars E o Bareta, cara A Lápis, cara Não tá me convencendo Virar seis estrelas O... Talvez, cara O Ramagos Mas eu não sei ainda Né? Seis estrelas E tudo mais Certo, galerita Galera Pessoas Eu não... Não, esse personagem aqui É só quatro estrelas Daqui tem que despertar Tem que despertar Esse cara aqui, mano Tá foda despertar Então era isso Aqui sobrou Eu acho que eu vou acabar fazendo Eu quero uma Kung Fu Gil De fogo, cara Porque, mano Eu tenho muita delas, cara Muita, 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 muita Ela parece o Panda de Fogo, né? Com esse Contra-Atacar do Demônio Tem Stun ainda, cara Ó Diminui o Medidor de Tec para zero Cara, eu pego ela toda hora, velho É bizarro, mano Mas... Vai servir de Food Só piranha Então era isso E vazei Não sei se vocês quiserem ver Eu fazendo E abrindo o programinho lendário Né? Vocês me avisem Cara, é do inferno, mano Eu não sei, mano Se tem algum inferno Que é bom, cara Acho que é o de vento, mas Só ouço falar Bom, sobrou 89 monstros Tá bom O Frank vai amanhã Esses dois aqui vão amanhã Esse daqui Vai virar Food Lá, né? Porque o ideal é o de Fogo A Epic Comprei Se está ali moscando O outro vai virar Food Aqui Esse cara aqui vai virar Food Também Que tem aqui Um personagem Louco aqui Cadê? Aqui, ó Então Né? Só para ver Isso que serve Esses bons trins Forte abraço Para todo mundo E foi Até o próximo vídeo